Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Mila Roche. Eu sou a Camila. Olá, eu sou o Bennejo. E esse aqui é o Bernardo, que tá correndo aqui atrás de mim, meu Deus. Não foi pro jardim hoje porque tava com tosse e aí ficou em casa. Diz oi! Oi! E aí que eu vou terminar a decoração de Natal aqui da minha casa, porque eu já comecei ela. Eu não estava muito satisfeita com a minha árvore, achei que ela tava meio bagunçada. Eu tinha misturado umas coisas minhas com umas coisas que eu troquei com a minha amiga, com a Jaque. Então eu vou colocar ela em ordem agora. E eu sempre quis colocar fita na árvore, sempre quis, mas eu nunca comprava. Esse ano eu comprei, então eu também vou colocar. Então eu vou incrementar a minha árvore com algumas coisas que eu achei que pode dar mais volume pra ela. E também vou terminar alguns detalhes na casa, assim. Na casa, né, modo de dizer, porque a decoração meio que se centraliza na sala. Na sala de estar, na sala de jantar. E também vamos pendurar a nossa decoração na porta, lá do lado de fora. E aí Amém. Hoje é uma segunda-feira, é o meu dia de folga, então eu aproveitei pra fazer essas coisas, aproveitei pra decorar aqui a árvore de Natal. Eu coloquei a fita, mas eu achei que 6 metros ia ser suficiente, mas não, ainda falta uma parte aqui embaixo. O André foi lá comprar mais duas fitas e ele já aproveitou pra comprar um pisca pra gente pendurar na sacada, porque a gente não tinha comprado e aí como ele tava na rua, ele lembrou disso e ele foi na Leroy comprar isso também. Vou mostrar um pouquinho de algumas coisas que já estão prontas aqui pra vocês. A árvore eu vou deixar pro final porque eu vou esperar o André chegar. Nesse aparador aqui, ó, eu comprei esse aqui no Continente, esse porta-velas aqui, eu achei ele tão lindo. E aí eu coloquei essa árvore aqui de madeira, que já é do ano passado, junto com esse mini presépio aqui também. Eu achei que ficou bem boa essa combinação aqui. E aí aqui, ó, eu fiz um bar, um mini bar nessa bandeja de prata. Eu coloquei um pisca aqui dentro também e uma bola vermelha. Daí a noite a gente liga, isso aqui fica iluminado, fica bem legal. E essa garrafa aqui eu também já tinha e isso aqui também é um arranjo do ano passado. Eu coloquei ele na garrafa e aí fica nessa composição aqui. Do ladinho do bar, entre o bar e a cafeteira, a gente colocou a pista de esqui aqui, ó. Eu vou ligar ela, mas a música talvez eu não possa deixar rolar, senão o YouTube não deixa eu monetizar. Aí ela pisca e os bonequinhos giram ali na pista. Ah, eu sou apaixonada por essas coisas, ainda vou comprar a maior, com certeza. Essas coisas aqui eu tinha pra pendurar na árvore do ano passado, mas como eu mudei, eu queria tirar todos os pontos vermelhos da árvore. Então eu coloquei ele aqui no nosso quadro. Em cima aqui da mesa do escritório tem isso aqui que também é do ano passado, ela é de vidro, ele também acende, uma luzinha de LED ali. E a árvore que eu comprei esse ano, coloquei os dois aqui. Isso aqui é o nosso potinho da gratidão. Eu escrevo tudo que eu tenho pra agradecer, eu coloco aqui dentro o ano inteiro e aí no final do ano eu abro e leio tudo que aconteceu de bom com a gente. Ó, isso aqui também tava na árvore, eu também tirei, daí o André colocou aqui na luminária aqui. Esse aqui também era outro Papai Noel que tava na árvore ano passado e eu coloquei aqui na porta, vai ficar aqui na porta. E o cinza vai lá fora, né meu amor? É isso? Sim. Aqui na sala ficou a mesma decoração do ano passado, tem aqui esse aqui que eu já tinha comprado ano passado e a gente colocou aqui. E essa fita vermelha enrolado num LEDzinho, ó, eu também tenho do ano passado e eu coloquei aqui de novo. E aqui em cima da lareira ficou esse boneco de neve porque ele é de fé, então é uma coisa que eu não preciso ficar tirando e colocando quando a gente liga, né, a lareira aqui. Porque isso aqui esquenta, então não dá pra colocar qualquer coisa aqui em cima. É, o que tinha de coisas vermelhas, pontos vermelhos, eu tirei da árvore, sabe? E aí eu vou guardar ou eu vou tentar fazer alguma outra coisa. Aqui em cima, ó, eu coloquei... eu ganhei isso aqui, daí eu coloquei a minha orquídea e coloquei as bolas vermelhas todas aqui ao redor pra fazer um arranjo aqui de centro, de mesa. A Andrea tá instalando pisca ali, ó, na sacada que a gente comprou. Mas essas filmagens só à noite agora, né, pra mostrar como fica. Mostrar pra vocês, isso aqui também ganhei de um amigo, essas asas. Olha que coisa mais linda, isso aqui é muito perfeito. Aquela é mais pesada. E aí eu coloquei as fitas, as bolinhas verdes, as flores brancas que eu comprei, as outras bolinhas brancas que eu comprei. Eu tirei tudo que tinha de muito vermelho, assim, ficou só uns detalhezinhos. Tirei tudo que tinha de muito vermelho. O tapete ali, né, isso que cobre ali os pés da árvore, ficou vermelho, mas tudo bem. Eu mantive algumas bolas do ano passado, tipo, que são douradas, essa aqui, essa daqui mais dourada. E aí, ó, os bichinhos do B que ele escolheu. Também coloquei essas florezinhas brancas menorzinhas. Elas são de plástico, daí a gente vai colocando na árvore, assim, ó, e vai fazendo a diferença. Isso aqui também é da Jaque, faz parte das peças que eu troquei com ela esse ano. Aí tem algumas peças prateadas. Esses daqui também eram meus que eu mantive do ano passado, que são galinos, assim. E aí eu tirei os que tinha vermelho, deixei esses daqui. Ela tem laço, do lado de cá tem laço prata. Acho que tem mais dois também desses espalhados. Ah, isso daqui é... isso aqui é Bernardo, né, gente? Isso aqui é coisa do Bernardo. Ó, mas ficou linda, né? Eu adorei a árvore desse ano. Aqui, ó, o Yoshi. O que que é esse aqui? Yoshi. O Yoshi? Yoshi. E esse daqui, quem que é? Luigi. O Luigi. Esse daqui é o Luigi, ó. Coisas que o Bernardo enfia na minha árvore. Mercury. 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 Ele fica brincando que as bolas são os planetas, sabe? E é isso, gente. Gostaram da árvore? Eu adorei. Eu achei ela fantástica, maravilhosa, linda. Gostei muito. A estrela também era nossa, eu já mantive. E aí eu adorei a minha árvore desse ano. Achei ela muito bonita. Pro nosso almoço hoje eu vou fazer uma lasanha, porque eu estava com muita vontade. Então aqui eu tô refogando a carne com cebola e alho. Vou usar esse tempero da Tailândia aqui, um pouco de pimentão doce. E também vou usar cominho. Já ralei o parmesão aqui pra colocar por cima. A massa eu uso... Quando eu não faço a minha, eu faço massa caseira. Eu compro essa daqui do Continente. Já estou com a água lá pra ferver. Tem que passar ela pela água. E aí eu vou montar a lasanha aqui depois. Eu uso muito o molho de soja, né? O shoyu na minha comida. Então, ó, até no finalzinho vou colocar o shoyu também. Vou colocar aqui a pasta de tomate. E eu vou colocar um pouquinho desse barbecue aqui que eu tenho. Só pra dar um gostinho de churrasco. Às vezes, eu também gosto de colocar no molho bolonhesa, né? Na carne. Um pouquinho de vinho. Ali um quarto, sabe? De xícara. Um pouquinho de vinho tinto. E aí você deixa cozinhar por mais tempo, assim. Esse molho a bolonhesa com o vinho tinto. Fica, ó... Muito bom. Agora eu vou deixar a lasanha no forno pros dois. E aí eu vou me encontrar com a Jaque pra gente fazer a nossa produção da Violet Food. Então a gente vai fazer os biscoitos, brownie, que a gente precisa fazer pras encomendas da semana. E aí quando eu voltar, eu almoço. Então a segunda-feira é um dia que eu não trabalho fora, na loja. Mas eu trabalho pras minhas empresas, pros meus negócios. Então eu continuo trabalhando. Não é necessariamente um dia de folga. Já estou aqui no meu segundo trabalho, com a minha sócia. E a gente tá fazendo aqui os nossos biscoitos. É o sequilho de coco, o biscoito de cacau. E já tem o brownie, que também já tá pronto. E são os nossos produtos por enquanto. Mas vamos ter muito mais, né, Jaque? Sim, com certeza. De novo, vou deixar aqui embaixo sempre o endereço do Instagram da nossa loja. Por enquanto é só na rede social mesmo, no Instagram. Mas em breve também acho que a gente já tá pensando em ter um site, um e-commerce. Uma loja online pra fazer entrega em toda Portugal. Então acompanhem e comprem. Sim, com favor. Ajudem as mulheres empreendedoras aqui. Já estou em casa novamente. Já fui lá, já fiz a minha produção da Violet. E agora eu tô em casa. E aí finalmente eu vou comer a minha lasanha. Meu marido já esquentou. Cheguei em casa, meu prato já estava pronto. Agora já são dez pras sete da noite. E sete e meia eu tenho meu último compromisso do dia. Porque eu tô fazendo um acompanhamento com o coach. É uma amiga minha lá de Santa Catarina também. E aí eu tenho sete e meia esse compromisso com ela. É as quatro e meia da tarde pra ela no Brasil. E sete e meia pra mim aqui de Portugal. É meu último compromisso da segunda-feira. Vou mostrar aqui, ó. Que agora elas já comeram, né? Os dois almoçaram. Não consegui almoçar, não deu tempo. Mas ficou bonita a minha lasanha. Com as camadas ali, ó. Ficou boa a lasanha? Tirando o cominho, ficou bom. Tirando o cominho. O André não gosta de cominho. Deixa eu aproveitar e mostrar também. Comprei pela primeira vez nesse site aqui, Notino. Vende produtos de beleza, vitaminas, bastante coisa. Eu comprei shampoo, vou abrir agora. Que chegou hoje em casa, enquanto eu não estava. Esse aqui é o condicionador. Eu tô usando a linha L'Oreal Profissional. E aí eu já tava usando um outro, só que de outro tipo. Agora eu comprei esse aqui, que é pra cabelos longos. Então foi o shampoo e o condicionador. Os dois eu acho que deu 21 euros, 22 euros, alguma coisa assim. Esse aqui é de 200 ml. E esse aqui 300 ml, o shampoo. Eu comprei na Notino, porque tava aparecendo propaganda pra mim. E eles estavam com frete grátis na linha da L'Oreal. Então eu aproveitei pra comprar. Da outra vez eu tinha comprado aqui em Braga mesmo, na Pro Cabelo. Mas dessa vez eu decidi comprar na Notino. Na Pro Cabelo, comprei outra vez também, porque eu tinha uma promoção muito boa. Então quando tem promoção, assim, eu tento aproveitar. Porque é uma linha de shampoos, assim, cosméticos um pouco mais cara mesmo. Aqui em cima do micro-ondas na cozinha, eu coloquei esse Papai Noel. Ele também liga. Ele é mais psicodélico esse, ó. E aí eu coloquei aquele porta-velas aqui. Coloquei uma velinha ali. Coloquei os dois aqui em cima do micro-ondas. Esse aqui é um jogo americano. Eu tenho ele. Eu comprei pra fazer fotos mesmo do meu e-book de Natal. Aliás, se você está procurando receitas de Natal, o link pra comprar o meu e-book tá na descrição do vídeo. E aí eu comprei ele pra fazer as fotos, então ele é filho único. Aí eu coloquei ele aqui em cima. E aí agora, durante a noite, como fica a nossa decoração de Natal? Aqui a pista de esqui. Ali o bar. Cadê a luz? Tem luz, né, bebê? Cadê a música? Cadê a música? A gente vai ligar a música já daqui a pouco. Aí aqui fica o bar, ó, que eu montei. Coloquei o pisca ali também. André jogando o seu videogame. E aqui tá a nossa árvore. Como ela fica também. Eu amei essa árvore. Nossa, fiquei muito apaixonada. Fiquei muito apaixonada por essa árvore esse ano. Achei ela muito bonita. E aqui a sacada, que o André comprou hoje. E aí a gente colocou o pisca ali na sacada. Tá bem frio, gente, essa semana aqui em Braga. Fez 3 graus em dias dessa semana de manhã. Durante o dia fica em torno de 12, 15 graus. E a noite volta a cair a temperatura bastante. Aqui fica aquela bola de vidro que eu falei pra vocês, que também tinha uma luz. André jogando. Vou atrapalhar seu jogo pra mostrar a minha decoração de Natal. Aí aqui, ó, fica a decoração à noite também. Quando a gente liga, fica na fita. E aquela fita de LED acompanhando. Mostrar aqui no banheiro. Tava sobrando esses daqui que eu tirei da árvore esse ano, né? Então eu coloquei os três aqui, botei eles aqui atrás e encaixadinho aqui no... A cinza ou a cinza? A cinza. E eu coloquei eles encaixadinho ali atrás, ó. E aí fica aqui no banheiro. Então o banheiro esse ano também ganhou decoração de Natal. E aqui, vou mostrar pra vocês a nossa guirlanda. A gente colocou aqui, colocou um ganchinho ali de adesivo mesmo. E aí colocamos aqui a nossa guirlanda com o nosso papai noel cinza. Foi esta minha segunda-feira de folga. Nem tão de folga assim. Estou sempre trabalhando, sempre em movimento. Agora eu vou pra minha aula de coach. Depois eu vou dar atenção pra este menino aqui. Que ele precisa, ele já jantou, mas ele precisa tomar banho. E depois a gente tem que ler a história e botar pra dormir. Porque amanhã começa tudo de novo. Amanhã é outro dia. Amanhã ainda temos rotina. Hoje é só segunda-feira e a semana tá só começando. Um beijo enorme no coração de vocês, como sempre. E até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Tchau. Tchau.